Os bilionários Bill Gates e Melinda Gates anunciaram o divórcio hoje. Em comunicado em conjunto, um comunicado em conjunto foi publicado nas redes sociais. Na declaração, o ex-casal destacou que eles seguirão trabalhando juntos. Bill e Melinda estavam casados há 27 anos e tiveram três filhos. Fundador da Microsoft, Bill Gates tem uma fortuna, estimada em mais de 124 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes.